A natureza é generosa com todos e é fundamental ensinar as crianças a respeitá-la desde pequenas. E é por isso que a Mundo Maior Editora lança aqui na Finac Pinheiros o livro Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente. De tanto a gente vê o desrespeito pela natureza, a agressão que o nosso planeta está sofrendo dia a dia, né? Então eu achei que eu também deveria fazer alguma coisa para conscientizar as pessoas. Então me surgiu a ideia de fazer esse livro. Quando a editora começou a movimentação a respeito desse livro, né? Eu tive muita curiosidade porque eu sou evangelizadora infantil lá no Centro Espírita Nosso Lar. Eu sou expositora da Mocidade. Eu acho muito bacana essa interação que a gente pode ter com o espiritismo, né? Com a questão educativa que a doutrina traz com as crianças e os jovens. E eu estou aqui agora com a Camila, que estava prestando muita atenção na história. A história chamava Cachoeira, era sobre a Tininha, que estava com duas amigas passando por uma cachoeira que ela nunca tinha visto, a caminho do mar. Na história estava começando uma chuva e elas estavam com medo de evaporar e atrasar o caminho. Então ela e as amigas foram para o fundo do rio esperando a chuva passar. O lançamento foi repleto de atividades infantis que alegraram a criançada. Teve até distribuição de mudas de árvore. Como a fundação tem parceria com a Prefeitura Municipal de Guarulhos, eu pensei, né? Por que não convidar o meio ambiente para estar junto com a gente, já que eles têm projetos muito importantes para a criançada. E aí eles pensaram em oferecer as mudinhas, né? Que são as plantinhas que a gente doou aqui. Tem uma empresa também de calçado chamada MacBoot. Que nessa questão de responsabilidade social, né? Eles doaram 300 mudinhas também para a gente doar aqui. E nós temos um voluntário que atua numa parceria com a Sabesp, né? E eu falei, a gente vai falar de água, né? A Tininha é uma gotinha d'água, a Sabesp tem tudo a ver. A história do livro traz, por meio de uma linguagem lúdica, mensagens de conscientização ambiental para as crianças. É usando uma gotinha d'água, né? A Tininha. O sonho dela é conhecer o mar. E ela vai, então, nadando de rio em rio até chegar ao mar. E ela se decepciona com a sujeira, com a poluição que ela vê por todo o caminho. E são coisas bem interessantes que acontecem com ela, onde ela tem a oportunidade de mostrar a fraternidade, né? Mostrar, assim, a generosidade que nós devemos ter com outras criaturas. De acordo com uma pesquisa feita pela Agência Nacional de Águas, o Brasil possui 12% da oferta de água do planeta. Mas, no entanto, apenas 4% desse recurso é considerado de boa qualidade. A preocupação maior foi conscientizar a criança. Sabe, eu sempre digo assim, o adulto já está meio que contaminado, mas então vamos investir na criança. Porque o nosso futuro está na mão das crianças hoje. Então, investindo na criança, nós estaremos formando o cidadão do futuro. Porque eles começam, já começam desde pequeno, a refletir na sua postura, no seu comportamento. Começam já a ter o crivo do que é certo e do que é errado. O que eu devo fazer, o que eu fizer vai trazer bons resultados ou resultados negativos. E isso está inserido em todo o contexto, né? No familiar, no social, na escola. E eles interagiram bastante, né? Se fazia pergunta, parecia que eles já tiveram lido o livro e já sabiam da história. É um livro muito interessante, é um auxiliar importantíssimo na educação dos nossos filhos. Porque devemos investir hoje na criança, porque a criança será o Brasil de amanhã. Nós sabemos disso. Mais importante do que deixar um mundo melhor para as crianças, é deixar crianças melhores para o mundo. E para você adquirir o livro Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, entre em contato com a Mundo Maior Editora. Eu fico por aqui. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma